E um projeto de lei que foi a senhora que colocou da companhia na sala de parto para as mulheres. Eu, como mulher, apesar de não ser mãe, ter escolhido não ser mãe, é um projeto muito maravilhoso. Agora, na campanha do Boulos, eu com algumas outras mulheres com doenças raras, assim como eu, estamos aí sugerindo algumas pautas e, entre elas, uma das minhas colegas está sugerindo o teste do pezinho, que não é, nos hospitais municipais da cidade de São Paulo, não é permitido. Então, a gente vê como as mulheres são realmente deixadas de lado em tudo, sejam nas leis, sejam no Congresso, sejam no Senado. Nós sempre estamos atrás disso, num governo de esquerda, como o nosso hoje, seja mais ainda num governo fascista. e eu queria saber da senhora como foi essa aprovação dessa lei, porque deve ter sido muito difícil na sua época, dentro do Congresso, que ela não fosse aprovada. Está gostando do papo? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Eu vou dizer para você que foi um dos momentos mais emocionantes para mim, em termos do meu trabalho legislativo. Eu imagino, eu imagino, mas deve ter sido muito difícil, não é? Mas eu vou contar por quê? Porque nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado e trouxemos os profissionais, porque isso faz parte da prática do atendimento humanizado, o parto humanizado, o atendimento humanizado, que, em termos de saúde, faz muita diferença, porque não é só o remédio que cura, é o remédio, o carinho, a atenção, a segurança, tudo isso faz parte da recuperação da saúde. Então, a gente trouxe os profissionais aqui da Universidade Federal de Santa Catarina que já praticavam o parto humanizado, o parto acompanhado, sempre a pessoa, a parto oriente, escolhia alguém para acompanhá-la, que não era obrigatoriamente o parceiro, às vezes era a irmã, a mãe, a vizinha, ela escolhia a pessoa com quem ela estaria mais confortável e isso dava resultados fantásticos, porque, como a Universidade Federal praticou isso ao longo de muitos anos, eles tinham estatísticas de diminuição da morte, de diminuição do sofrimento, de diminuição da medicação. Então, eles tinham o quanto que isso tudo, ao fazer o parto humanizado, resultava em indicadores extremamente positivos. E aí a gente trouxe os profissionais e os parlamentares que participaram da audiência pública, todos se manifestaram, mas teve um, que foi o senador Capiberib, lá do Amapá, que chorava copiosamente, porque ele lembrava do parto, dos dois filhos que ele queria acompanhar e ele não pôde. E não pôde, gente, que legal. O hospital não permitia. Então, foi aprovado por unanimidade, entende? Ela começou quase que como uma lei no sentido de ser incorporada ao Sistema Único de Saúde e depois foi no Lula, foi incorporado como prática, hoje é garantido e assegurado. Tanto que as mulheres, se elas não têm atendido esse direito, elas podem até processar a maternidade. essas coisas que a gente lembra. Muito obrigada por isso. É muito bom. É muito importante para nós, mulheres. É muito bom.